Oi pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim seja muito bem-vindos aqui ao canal mais um vídeo informativo mais um boletim aqui dos aposentados nessa tarde de hoje eu disse para vocês que eu voltaria hoje com mais informações porque tá pegando fogo em Brasília e olha só temos uma decisão judicial em relação ao 14º salário acabou de ser divulgado e vai afetar o número número aí de pessoas o número de aposentados o número de beneficiários e eu vou trazer para vocês tá bom além disso vou trazer informação importantíssima aí do 14º salário assinado também além dessa parte desse grupo que teve uma interferência judicial também vou falar do Brasil inteiro do que foi assinado o 14º salário hoje atualizado uma assinatura para o 14º salário eu vou trazer para você aqui com muita exclusividade você que é aposentado e pensionista o presidente Jair Bolsonaro e finalmente assinou aqui uma medida provisória vou compartilhar com vocês tem muita surpresa acontecendo sendo divulgada hoje e tá e vai ainda mais coisa acontecer até a noite Brasília vai estar trabalhando estão trabalhando projetos importantíssimos para os beneficiários e com certeza amanhã de manhãzinha eu já vou trazer para vocês às sete e meia da manhã o boletim com o resultado do que vai acontecer ainda até o final do dia mas por enquanto eu trouxe esse vídeo para falar da assinatura do 14º dessa decisão judicial que também vai impactar um grupo referente o 14º e também vim trazer mais outras três notícias importantíssimas inclusive um projeto de lei absurdo que estão tentando aprovar no congresso e você precisa saber vou compartilhar aqui nesse vídeo também hoje tá então fiquem comigo aí até o final do vídeo que eu garanto que vocês não vão se arrepender porque tem muita informação importante aqui para todos os aposentados e pensionista tem um comunicado do INSS algo que vai que pode impactar aí você aposentado você beneficiário e eu preciso divulgar essas informações então eu só peço o seu apoio de a gente ficar até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe tem muita coisa importante para compartilhar com vocês de mudança de regras de legislação que vai impactar diretamente quem é beneficiário da providência social quem é aposentado pensionista o pessoal do BPC Loas você que é servidor público ou seja vai impactar geral e são impactos significativos impactos inclusive radicais que estão para acontecer no Brasil para quem é beneficiário da providência social então se prepara porque eu vou explicar tudo para você todos esses projetos incluindo o 14º salário essa decisão judicial em cima do 14º para um grupo em específico e também falando do 14º nível Brasil para todos vocês sobre a nova assinatura que recebemos no projeto então fica atento aqui ao canal fica até o final do vídeo no final do vídeo não esqueça de compartilhar compartilha no grupo de WhatsApp de Facebook com todo mundo tá bom porque são informações de utilidade pública na qual todo aposentado teria que ver isso aqui deveria estar passando na televisão para todo mundo porque vai trazer impactos significativos para quem é beneficiário da providência e eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui nessa tarde mais uma vez junto com vocês eu quero agradecer de coração a cada inscrito aqui do canal do alôia nss que nos acompanha que acredita no nosso trabalho e nos ajuda a dar força a voz do aposentado porque quem ainda não me conhece não conhece esse canal você está no alôia nss eu sou Ana Paula sou apresentadora aqui do canal todo dia tem o programa alôia nss na parte da manhã 7 e meia da manhã e na parte da tarde quando tem algum acontecimento bombástico alguma reviravolta no congresso alguma nova decisão que pode impactar a sua vida ou alguma informação que seja importante para você que é aposentado beneficiário do nss eu trago aqui um vídeo à tarde porque o alôia nss ele é um canal exclusivo de assuntos previdenciários tudo que você precisa saber acerca da previdência acerca dos benefícios acerca da sua aposentadoria dos direitos da pessoa idosa da pessoa com deficiência você fica sabendo aqui no canal e além de ser um aqui no canal de informação também damos orientação jurídica orientação previdenciária também passa tudo de graça tá você não paga nada por isso então para você ter esses benefícios né ter aí acesso a todas essas informações além de sermos uma rede de apoio para quem é idoso pessoa com deficiência aposentado nós trabalhamos lutamos cobrando governo cobrando a sociedade para garantir os direitos existentes da pessoa idosa no Brasil e também trazer melhorias nos benefícios previdenciários trazer melhorias na legislação no estatuto do idoso da pessoa idosa da pessoa com deficiência trazer um Brasil com mais dignidade justiça igualdade social inclusão social acessibilidade tudo isso a gente vem conquistando juntos com vocês que acreditam no nosso trabalho compartilha os vídeos que vão lá nos deputados e cobram que segue as orientações e dicas que a gente passa aqui diariamente então é um prazer ter você aqui por isso eu te convido a se inscrever você não paga um real para ser inscrito aqui no canal aqui embaixo botão vermelho escrito inscreva-se clicou estará escrito toda vez que eu postar vídeo novo você ficará sabendo também não esqueça de comentar aqui para mim de qual cidade estado você está falando é um prazer ver vocês pessoas de todo canto do Brasil deixa aqui nos comentários para mim qual que é seu nome qualquer cidade que você mora e também deixa aqui nos comentários qual é o horário que vocês estão assistindo esse vídeo eu quero saber se todo mundo acompanha assim que eu posto ou quando qual é o tempo tem um livro aí que vocês costumam ter para assistir aqui os vídeos da lua nss tá bom conto com você para nos ajudar nessa enquete Bora lá para as notícias que tem muita informação começando a primeira notícia problema no sistema do nss presta atenção porque esse problema provoca atraso no pedido de aposentadoria e tá impactando milhares de beneficiários olha só trabalhadores estão tendo muito dificuldade para conseguir o benefício pessoal trabalhadores brasileiros estão sofrendo para conseguir se aposentar por erros no sistema muitos enfrentam a divergência de tempo de contribuição da base de dados do nss para a carteira de trabalho ou seja a informação da sua carteira de trabalho tá divergente aí do que acontece de fato no no sistema então isso tá causando um impacto os trabalhadores começaram a se manifestar sobre esses erros acionando o seu direito acionando o INSS saiu na matéria que do r7 essa notícia importantíssima falando sobre esse assunto e aí o que que acontece o INSS se posicionou diz que já está tentando resolver esse problema que todo mundo quis comparar todo trabalhador tem que olhar o meu INSS site ou aplicativo inclusive você que já é aposentado presta atenção nessa matéria e nessa informação que o INSS compartilhou porque você pode ter tido um erro de cálculo no seu benefício porque esses erros só são antigos no INSS erros sistêmicos porque lançaram os dados da carteira de trabalho de forma errada então às vezes tá lá menos tempo de contribuição valor de salário errado do que tá na sua carteira do que você realmente recebia valor da contribuição menor do que de fato descontava na sua folha de pagamento e tudo isso vai impactar você impacta o valor do seu benefício impacta o período que você pode se aposentar então dá uma olhadinha todos vocês depois que acabar esse vídeo baixo o aplicativo meu INSS eu olho o site tem o portal meu INSS site dá uma olhadinha ali três informações tá primeiro a data que tá início que você começou a trabalhar ver se tá certo porque essa data início costuma tá errada no INSS muita gente reclamando verifica também se o valor do seu salário em cada empresa também estava certo tá porque tem muita gente falando que tava com divergência também nisso além do tempo de contribuição valores errados então confere os dados da sua carteira de trabalho data de admissão data de desligamento e o valor do seu salário da contribuição se tá lá mês a mês teve pessoas que já falaram que por exemplo trabalhou dez anos numa empresa aí foi olhar um ano específico tava lá janeiro fevereiro a contribuição pulou março e abril aí voltou maio junho ou seja janeiro fevereiro maio e junho cadê o mês de fevereiro de março e abril não tinha se o beneficiário não tivesse visto e provado na carteira de trabalho que não teve interrupção não teve suspensão de contribuição ele teria perdido esse tempo de contribuição então vocês tem que tomar cuidado e olhar no sistema conferir se tá certinho e aí os trabalhadores reclamaram que estão sofrendo para conseguir se aposentar por causa desse erro porque tá tendo negativas e quando vai olhar o advogado já conferiu tá tudo certo foi ver era um problema aí de esse sistema então o INSS já está sabendo sobre isso muita gente reclamou tá por isso que saiu no jornal então o INSS diz que tá tomando as devidas providências quem identificar erro é para acionar o INSS comunicar para eles poder enviar as documentação que prove que você tem informações anteriores que não constam que estão informações na carteira que não tá no sistema para eles poder fazerem os ajustes tá bom então informação utilidade pública o pessoal foi para ajudar a compartilhar porque tem muita gente principalmente quem tava negado aí benefício de aposentadoria presta atenção que às vezes foi negado por causa desse erro aí então fica atento consulte e passa esse vídeo para frente tá agora uma informação importante hoje tá pegando fogo lá no congresso muito projeto sendo votado nossa pessoal e tem um projeto aqui que é o projeto 5544 de 2020 esse projeto aqui pessoal ele é um absurdo e querem aprovar esse projeto né o autor do projeto é o Nilson Stan Sack ele do PP de Santa Catarina ele quer regulamentar a prática de caça esportiva de animais no Brasil ou seja envolvendo atos de perseguição atuação captura e abate e segundo o texto que tramita na Câmara dos Deputados para atuar como caçador esportivo o interessado tem que ter aí mais de 21 anos de idade né existe aqui uma série de informações aqui sobre essa proposta né E olha só pessoal é tá falando assim que tem que ter 21 anos de idade tem que ser registrado como colecionador atirador e caçador e possuir licença de caça que terá validade de três anos e será emitida por órgão federal do meio ambiente atualmente por ser espécie exótica invasora e com grande poder reprodutivo adaptativo e predatório apenas o javali tem a caça permitida no Brasil e mesmo assim nem é caça esportiva né essa essa caça que é permitida no Brasil do javali é no caso do abatedouro que aí os próprios donos de fazenda enfim pode estar fazendo isso e aí ele disse o seguinte a proibição na caça no Brasil não oferece não parece oferecer ganhos práticos em relação à conservação das espécies e manutenção de habitats a falta de regulamentação e aversão ao tema que é extremamente polarizado retira a possibilidade do estrado do estado brasileiro conhecer a realidade da fauna suas limitações e possibilidades de manejo fecha aspas argumentou o autor e eu quero saber o que que vocês acham nisso né ele quer que a taxa de licença seja de 250 reais né e aí eles estão aqui querendo liberar o registro inclusive da posse de arma de fogo para poder aí caçar vários animais então um absurdo ele tá em tramitação e aí ele está hoje lá no congresso hoje estava marcado para ser votado depois eu vou acompanhar para ver o que aconteceu mas muita gente levantou é para contra esse projeto e eu quero saber de você o que você acha você é a favor da caça de matar animais por prazer por diversão animais que também sentem dor né que também é estão ali tentando sobreviver e aí vem alguém para poder fazer essa judiação caçar matar o que vocês acham sobre isso eu queria entender do aposentado do pensionista você é a favor ou contra a caça esportiva de animais no Brasil vai deixando aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião tá e agora eu quero trazer um alerta importante aqui para vocês aposentados e pensionistas que continuam denunciando fraudes no empréstimo consignado mesmo com toda essa repercussão com todas as denúncias com o procon conseguindo entrar com a ação e mutando empresas financeiras que oferecem crédito de forma irregular ou que estão aí assediando aposentados aposentados e pensionistas continuam denunciando números de fraudes não para de subir o número de fraudes no empréstimo consignado pessoal eu quero saber por favor responde aqui para mim nos comentários deixa aqui nos comentários aqui embaixo como que tá essa questão de assédio de financeiras aí com você porque o presidente Jair Bolsonaro ele assinou uma medida né uma uma lei do superendividamento que inclusive proíbe essa questão aí do consignado uma série de coisas para que o aposentado não fique endividado para ficar assediando aposentado enfim estão criando mais regras dentro do congresso que inclusive está sendo votado entre essa semana e a próxima para tentar mudar a regra de como é contratado o empréstimo consignado hoje inclusive alguns estados estão criando a sua própria regra e proibindo como Santa Catarina São Paulo Rio de Janeiro entre outros proibindo a contratação de crédito dentro daquele estado por telefone ou seja as financeiras ficaram proibidas de ficar ligando oferecendo crédito né E aí você tem que assinar o contrato tem que ser enviado por e-mail ou impresso tem que ser tudo documentado porque muito aposentado estava sendo lesado e fazendo empréstimo em nome de aposentado que não autorizou então por telefone estava sendo proibido para proteger tanto a financeira né para que pessoas que também são de agem de má fé não ficar denunciando sendo que ela solicitou o empréstimo mas aí a financeira fica sem prova porque era só por telefone quanto o aposentado que também tava sendo pegando dados de aposentados várias financeiras e fazendo empréstimo dizendo que foi por telefone a contratação então protege de ambos os lados encerrando essa contratação por telefone tem que ser tudo autorizado por e-mail ou por assinatura digital ou por impresso né o contrato impresso você presencial porque assim todo mundo tem uma cópia você recebeu e você deu ok formalizando ali aquela contratação então não tem como você dizer que não sabia porque você assinou ou por meio de alguma plataforma que você se cadastrou ali o seu e-mail diário então vai tá lá o e-mail você vai ter a prova e se foi uma fraude alguém usou seu e-mail você vai tá vendo né então você consegue aí é ter suas provas também e o Celso Russo Mano ele falou sobre um seguro que não pode ser feito sem autorização do idoso na matéria então a Patrulha do Consumidor continua lutando aí para combater os golpes aplicados por instituições financeiras sem aposentados e pensionistas e o Celso Russo Mano ele falou sobre o seguro que é o prestamista que é colocado em todos os contratos de empréstimo muitas vezes né que não pode ser feito sem autorização do idoso inclusive ele falou que você pode restituir os valores e ainda pegar um dano moral pessoal então para vocês verem né aposentados e pensionistas continuam denunciando fraude é eu quero saber se você já foi vítima de fraude de empréstimo consignado se você já teve alguma dor de cabeça nessa nesse sentido vai deixando aqui nos comentários que eu quero saber a opinião aí do aposentado e pensionista lembrando que se você se sentiu aí vítima se você se sentiu é lesado referente a sua o seu consignado se estão fazendo no seu nome você pode fazer a denúncia tá pessoal você denuncia no próprio é portal do INSS você pode ligar no 35 você pode fazer um boletim de ocorrência denunciar no Procon entrar em contato com a própria financeira por isso que eu sempre oriento vocês a consultarem o extrato de pagamento a folha de pagamento incluindo semana que vem começa e os pagamentos do salário do mês de dezembro de vocês e o extrato de pagamento vai estar liberado até o final dessa semana inclusive eu quero ver eu gostaria que vocês comentasse se a folha de pagamento de vocês já virou a folha de pagamento de vocês virou pessoal sim ou não vão comentando aí que eu quero saber se virou ou não a folha de pagamento dos aposentados porque já está sendo processada e aí você consegue consultando através do portal meu INSS lá tem uma opção chamada extrato de pagamento e lá você vai ver se tá um desconto indevido ou não para ter tempo de você denunciar e tentar ressarcir para não ferir o seu pagamento aí no final do mês tá então informação utilidade pública e eu achei importante trazer porque o Celso Russumano tá aí com a patrulha do consumidor conversando com aposentados né e tentando entrar em contato com o INSS com Procon para poder ajudar esses aposentados que estão sendo vítimas do contrato de empréstimo e mais uma vez reforçando dá uma olhadinha porque muito se esquecem tá mas quando você faz um contrato às vezes eles sem te explicar ou te explicaram mas não explicaram direito eles induzem você falando olha o seu empréstimo vai ficar x valor porque isso daqui é taxa de juros isso aqui é o empréstimo nem te diz que o empréstimo é opcional o empréstimo não seguro nem fala para você que o seguro é opcional ele só vai falando ali rapidinho você não entende aceita e isso é uma venda casada então para você querer você tem que falar olha eu quero sim esse seguro né e aí pessoal por causa disso muita gente não percebe mas tá pagando 30 40 reais por mês de seguro que tá embutido no valor da parcela e como é embutido no valor você não percebe por isso aqui o Celso Russumano veio mais uma vez falar desse golpe porque isso é um golpe também né vender seguro embutido sem te explicar sem você saber que você tem direito de escolha é um golpe então você pode pegar o contrato do seu empréstimo consignado e dar uma olhada o que que tem dentro daquelas parcelas se tem seguro prestamista o seguro prestamista o que que ele é ele é um seguro que ele pode cobrir a quitação do empréstimo caso o beneficiário fique desempregado só que aposentado não fica desempregado aposentado aposentado ele tem o valor fixo da pensão dele ele dá aposentadoria ele não perde o benefício né então é ele praticamente nunca vai acionar por esse motivo em caso de morte também eles dão a quitação e fala que não cobra do herdeiro só que a empresa nem pode cobrar do herdeiro né se ela tem algum problema com falecido de dívida ela tem que acionar a justiça e aí o juiz vai olhar quantos bens se é necessário ter venda de bens ou não o juiz vai decidir se deve ser cobrado o herdeiro ou não tá então assim é um negócio que não é assim se falar tem uma dívida de empréstimo vai cobrar o herdeiro isso nem pode se cobrar pode ter dano moral se você é herdeiro foi cobrado de empréstimo de falecido de dívida de falecido você pode entrar por dano moral com a empresa que tá te perturbando tá porque isso tem que ser cobrado em um juiz aí o juiz pode falar que foi repassado para você a dívida se ele achar que faz necessário até mesmo porque essas empresas elas já ganham muito e geralmente os juros do empréstimo é tão alto que você quita o empréstimo muito rápido e fica pagando anos é os juros não é nem mais o empréstimo então às vezes não tem nem dívida mais eles ficam inventando para poder ganhar em cima das pessoas então cuidado para não cair golpe se constalar o seguro e você acha que para você não faz sentido mesmo porque você nunca acionaria esse seguro né então você tá pagando para que se você no seu caso não precisa acionar você não tem como acionar né não entra dentro dos critérios da sua família então você pode falar que você se sentiu lesado que não faz sentido você pagar uma coisa que não tem como você acionar e se você pode perguntar olha que situação eu vou poder acionar então eu já sendo aposentado tendo renda fixa que não fico desempregado e que vocês não podem cobrar meu herdeiro o que que isso pode me trazer de vantagem então você vai explicar e eles vão ter que te explicar se eles se você achar que não faz sentido para você você pode pedir a devolução falando que você não sabia disso que você foi induzido e que você quer a devolução do empréstimo prestamista é do seguro prestamista então eles têm que te devolver pessoas estão tendo devolução aí de 1.500 2.000 reais 400 reais 300 reais além de diminuir o valor da parcela mensal do do empréstimo porque como tá embutido segura ali na parcela na hora que você pede cancelamento ea devolução eles cancelam então a sua parcela vai diminuir tem pessoas diminuindo 30 reais 40 reais a parcela pagava 300 agora paga 280 260 tem pessoas que pagava 200 agora paga 100 140 150 então você viu que cai o valor mensal da parcela além de você ter reembolsado aí os valores que você pagou e que você não queria ter pago porque você não sabia disso então informação é poder compartilha porque olha os bancos estão assim desesperados porque agora vocês têm informação né e para eles é péssimo porque aposentado com informação ele vai atrás dos seus direitos e é isso que a gente quer a gente luta pelo aposentado aqui no canal tá e agora eu vou trazer uma informação de 14º salário nss já já vou trazer uma outra informação eu vou falar do 14º salário vou falar da questão da justiça que definiu aí em relação ao 14º salário para um grupo específico e depois eu vou falar do 14º salário que teve assinaturas tá bom hoje assinatura 14º salário também para todo o Brasil e também vou trazer sobre a medida provisória que o bolsonaro assinou e mais uma informação importante então fica comigo até o final do vídeo não sai ainda não que você vai surpreender com essas três informações que eu vou passar a partir de agora a primeira uma decisão judicial aí sobre o 14º salário dos aposentados e pensionistas tá o que que acontece pessoal a justiça ela definiu aí um favor da cobrança e do 14º dos aposentados e pensionistas estaduais de santa catarina que são aí os funcionários públicos né é a cobrança que estavam cobrando de um 14º dos aposentados e pensionistas de santa catarina então a justiça suspendeu essa cobrança tá foi a decisão do juiz jefferson zanini da segunda vara da fazenda pública da comarca de florianópolis que atendeu a uma ação coletiva da fenale tá então o juiz ele determinou imediatamente a suspensão dessa cobrança para esses aposentados e pensionistas que recebem até o teto do rgps então tá aí o magistrado atendeu uma ação coletiva da fenale que a federação nacional dos servidores dos poderes legislativos federal estadual e do distrito federal que requeriu a concessão da tutela provisória e com isso a cobrança dessas contribuições aí previdenciárias prevista na lei complementar 773 de 2021 em agosto desse ano na assembleia legislativa fica suspensa até que seja apresentado o cálculo atuarial que demonstre o déficit previdenciário nos termos do artigo 149 inciso 1 da a da constituição federal então tá aí é eles disseram que é uma ofensa à justiça distributiva então pessoal de santa catarina aposentado e pensionistas que são que eram servidores públicos então agora vocês não estão não podem mais ter essa cobrança desse décimo quarto aí desse 14 por cento né dos aposentados que recebe até o teto tá agora eu quero falar para todo o Brasil da assinatura do décimo quarto salário para todo o Brasil o que que aconteceu né Bia Kicis diz que o décimo quarto salário não está na CCJ o Júlio César diz que também não está na comissão de finanças e tributação e aí o que acontece ninguém sabe onde tá o décimo quarto ninguém resolve o problema do décimo quarto ele continua com status parado né ele não tá nenhuma nem outra comissão a CCJ não aceitou o recebimento dele ela tá dizendo que ninguém enviou para lá mas a gente já sabe como que é né que eles estão segurando o projeto décimo quarto salário para o aposentado e isso é um complô contra o aposentado pensionista primeiro eles inventavam a desculpa de que não faltava o décimo quarto salário porque o décimo quarto salário ele não podia não tinha como pagar quando apresentaram para aceitar aquela reunião para mostrar que tinha condições de pagar a comissão de finanças de tributação não teve mais argumento ela tava tão pressionada tão encurralada que ela teve que aprovar o décimo quarto salário porque apresentou as três fontes de renda que iria pagar o décimo quarto aí quando foi para a CCJ a CCJ começou a pesquisar falou meu o que que a gente vai fazer porque não dá para aceitar esse projeto né foi lá e mandou o projeto para onde mandou o projeto de volta para a comissão aí de finanças e tributação dizendo que ele tinha prazo recursal para cumprir o que é prazo recursal é um prazo de cinco sessões que o projeto quando ele é aprovado para antes de ir para outra comissão ele fica ali esperando para ver se algum deputado daquela casa daquela comissão quer montar algum recurso quer apresentar algum recurso contra ou a favor ao projeto só que já passou venceu na semana passada no início da semana passada esse prazo então já era para CCJ ter recebido já era para CCJ ter designado relator já era para CCJ ter votado já era para esse projeto estar no Senado Federal só que por má vontade dos políticos não aconteceu o projeto sumiu aí a BX fez uma live tipo muito é irônica falando sobre o 14º salário né e aí falou que não tá lá que não sei o que que não é culpa dela que estão colocando os aposentados contra ela mas ninguém tá colocando os aposentados contra ela a gente tá falando cadê o projeto ela como presidente da CCJ não sabe onde tá então vai atrás para ajudar o aposentado ela não tá nem aí para o aposentado então a gente quer entender por isso que estamos cobrando é o nosso dever cobrar e eles têm que se sentir incomodado mesmo porque a gente tem que cobrar porque senão eles ficam tudo na mamata né então temos que cobrar e fazer nossa parte e aí o que que aconteceu pessoal o deputado Ricardo Silva junta deputado Eli Santos que colocaram um requerimento dentro do projeto 14º salário para que ele possa ser incluso na ordem do dia para ser votado em plenário e aí para isso acontecer para ele ser votado em plenário pular essa etapa de CCJ do Senado fazer tudo junto uma em um só dia todo mundo voltar junto para ir direto presidente da república precisa da assinatura da maioria dos líderes de cada bancada ali política e aí o que que aconteceu nós conseguimos mais assinaturas pessoal olha só já assinou o deputado Zé Silva o Enio Verri Pompeu de Matos Carlos Vera Luiz Luiz Miranda Ricardo Silva bom gás Ricardo Isar Carlos Aratini Fernanda Melchona delegado Antônio Furtado Érica coquei também assinou olha quanta gente é o homem queiroz Danilo Cabral Nicolete a Boane a Boane ou seja olha quantos nomes assinaram o 14º salário Luciano Dulce também assinou o projeto aí do 14º então todos esses aqui que eu falei Pompeu de Mato Carlos Vera Luiz Miranda Ricardo Silva Bom gás Ricardo Isar Carlos Aratini Fernanda Melchona delegado Antônio Furtado Érica coquei queiroz Danilo Cabral Nicolete a Boane Luciano Dulce todos esses aqui assinaram o projeto aí do 14º para ajudar o aposentado pensionista fora o Zé Silva o Enio Verri que também estão ajudando então muito já assinaram temos uma lista de assinaturas que está crescendo para ajudar a fazer incluir o 14º salário na ordem do dia então a nossa pressão está funcionando porque se isso daqui tiver um número mínimo de o número o número mínimo né de assinatura necessária para ele para plenário ninguém pode impedir o 14º salário de ir para plenário tá ele tem que entrar na ordem do dia porque os líderes pediram então tem ali assinatura um baixo assinado lá dentro do congresso para ele entrar em estado de emergência de urgência e ser votado então qualquer momento a gente pode ter surpresa hoje ainda tem mais certas assinaturas ocorrendo a gente vai contar para ver se a gente consegue bater aí esse número mínimo né o que que falta quantos que faltam e a gente vai tá trazendo para vocês essa informação mas é uma ótima notícia porque o 14º para o Brasil inteiro no valor de 2.200 reais pagar uma parcela referente o ano de 2021 e uma no ano de 2022 ainda resta esperança para gente a gente tá tentando se não conseguir esse ano pessoal ano que vem a gente continua janeiro a gente vai tá abriu o recesso de volta né retornou do recesso a gente vai tá ali na porta deles cobrando o 14º salário não vamos dar um minuto de descanso sequer para eles porque eles têm que sentir a força do aposentado né então a gente não tá de brincadeira nós não estamos aqui é pedindo luxo estamos pedindo apoio justiça para quem contribuiu para economia economia só não afundou de vez no Brasil nessa pandemia porque os aposentados e pensionistas segurar a onda com seu salário para ajudar as famílias e o comércio porque senão teria afundado muito então o governo deve isso ao aposentado ao pensionista e por isso a gente tá cobrando nessa luta e não vamos abandonar vocês tá bom inclusive quem fala que não tem dinheiro já foi apresentado pelo Fábio Metidiere o relator do projeto que aprovou na pior comissão na mais difícil de ser aprovada que a comissão de finanças e tributação se não tivesse dinheiro a comissão teria barrado tem dinheiro tanto tem dinheiro que o próprio bolsonaro olha só essa notícia pediu para o Guedes fazer as contas e dá um aumento aos policiais olha só depois de um apelo do ministro da Justiça Anderson Torres o ministro da economia Paulo Guedes já deu a orientação para que a equipe técnica da pasta finalize as contas para tentar acomodar um aumento salarial a integrantes das forças de segurança segundo apurou a coluna o próprio presidente Jair Bolsonaro teria feito o pedido para que Guedes atenda ao pleito da Justiça e o reajuste a policiais já estava sendo estudado a pedido do presidente mas havia resistência da economia já que a pouco espaço orçamentário agora no entanto a orientação é finalizar as contas para que o presidente possa fazer o anúncio o quanto antes a expectativa da equipe econômica é que os aumentos fiquem uma margem menor do que o pedido pela Justiça nas palavras de um auxiliar de Guedes não vai ser essa festa toda mas ele vai ter aumento então vocês viram ele aumentou dobrou o salário dele o bolsonaro dobrou o salário dos ministros dele ele tá aumentando o o salário de que ele quer ele falou que vai dar um auxílio para os caminhoneiros combustível ele tá aí fazendo várias coisas né e quando fala que é para aposentar não tem dinheiro tem dinheiro mostramos da onde vem o dinheiro agora precisamos que avance esse projeto no congresso então a gente tá conseguindo aí um número grande de assinaturas graças a você que tá cobrando nas redes sociais então os deputados ano que vem tem eleição eles estão tudo pô são 35 milhões de aposentados então eles estão olhando e eles estão vendo barulho movimento então falou eu apoio eu tô apoiando então eles estão dando o nome e a assinatura deles para ajudar a gente nessa então a gente precisa da maioria então a gente continua buscando essas assinaturas e a gente vai tá trazendo para vocês a qualquer momento mais novidade então fica atento que a qualquer momento a gente pode anunciar a ordem do dia entrando 14º salário em votação no plenário eu quero ver a cara de todo mundo quem é que vai ter coragem de negar o 14º na hora que ele entrar em plenário porque aí a gente vai ver a cara de cada um ao vivo todos juntos tanto senado quanto câmaras deputados não há mais desculpa não é mesmo e agora uma medida que o bolsonaro assinou olha só alunos de escola pública inscritos no cadastro único terão acesso gratuito à internet a medida provisória é a 1.077 de 2021 e determina a implantação gradual do programa então o governo publicou a medida provisória foi publicado assinado autorizado medida provisória 1.077 de 2021 que cria o programa internet Brasil a iniciativa tem o objetivo de promover acesso gratuito à internet banda larga móvel aos alunos de educação básica de rede pública e integrantes de famílias escritas no Cade Único que é o cadastro único para problemas sociais do governo e de acordo com o texto que já está em vigor né mas precisa ser aprovado pelo Senado pela Câmara para continuar valendo a promoção desse acesso será feito por meio da disponibilização de chip pacote de dados ou dispositivo de acesso que pode ser concedido a alunos diferentes integrantes da mesma família segunda medida provisória é viabilizar os alunos o acesso a recursos educacionais digitais e ampliar a a participação deles em atividades pedagógicas não presenciais além de contribuir para ampliação do acesso à internet e a inclusão digital das famílias dos alunos ainda conforme a medida a ação será implementada de forma gradual observados a disponibilidade orçamentária e financeira e os requisitos técnicos para oferta do serviço que estará sob coordenação do Ministério das Comunicações com o apoio do Ministério da Educação ainda ficará a cargo do Ministério das Comunicações a responsabilidade monitorar e avaliar os resultados do programa e a garantia da transparência na divulgação das informações então o Senado colocou aqui né já fez é agora a gente vai acompanhar para ver se ela vai ser implantada mesmo como que vai funcionar mas a beneficiar todos aposentados pensionista família de vocês que estão no cadastro único e que você tem neto filhos parentes dentro da mesma casa dentro desse grupo familiar que está estudando escola pública ele provavelmente terá acesso à internet gratuita então a gente vai ficar de olho é uma ótima notícia para todos vocês né porque vai ajudar a sua família e a gente vai acompanhar de perto essa medida para ver se ela vai ser cumprida o que que eles vão falar a partir de quando quem será o primeiro grupo já entrar e aí eu trago para vocês mais informações a qualquer momento então essa ótima notícia eu tinha que compartilhar eu falei quem ficasse até o final ia se surpreender muito obrigada pelo carinho em companhia não esqueça de deixar o like compartilhar o vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito tá bom a qualquer momento eu volto com mais informação um beijo até a próxima